Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Essa, inclusive, era para ter sido uma partida ao vivo, né? Eu esqueci de clicar no... em começar e não gravou. Mas eu achei a partida tão interessante que vou fazer, passei um sufoco danado na partida, né? Então, veja, o... meu adversário saiu o C3, D4, eu chamei para a russa, ele rejeitou, olha. Ele rejeitou, eu vim de F6, e ele é F2, que é tido como um lance fraco, né? Aí eu troquei, ele atacou, eu defendi, ele veio para o ataque novamente, eu fiz um par de óculos, né? Fiz um par de óculos, ele atacou por aqui, eu fugi, ele atacou lá, olha. Eu fechei e ele trocou, né? Quando ele trocou, aqui eu parei, que era uma partida de 10 minutos, né? E fiz uma contagem muito interessante, né? E vi até como um ganho para mim, né? E lá na frente, vocês vão ver, quem tem o livro do Camaleão, vai poder ver que eu joguei essa partida com o Miguel, de Belo Horizonte, e o golpe que eu dei no Miguel ia ter contra eu, né? E eu não teria como evitá-lo, aí eu tive que mudar todo o raciocínio da partida. Veja que interessante que é Damas, algo que eu conheço, né? E no fim, eu mesmo acabei caindo, né? Então veja, joguei, deu 8, é... C7. Ele jogou e eu ameacei, olha. Eu ameacei... vim aqui e fechar, né? E ele aceitou, olha. Quando ele aceitou, eu peguei e joguei, achando já que estava ganho, né? Eu peguei e joguei lá, olha. Estou ameaçando as duas aqui. Então veja, inclusive com esse lance aqui, olha, com esse lance, eu acredito que a troca, né? E aí ele teria esse daqui, olha. Veja que coisa. Só que aí, se eu tomo pra cá, ele dá lá, ó. Eu tomo, ele tomo, eu tomo as duas, né? E joga e eu acredito que lá vai ficar uma posição de dificuldade, né? E eu poderia também tomar pra cá, olha. Por que poderia tomar pra cá? Porque se ele toma lá, olha, leva esse, ó. Né? E aí ele seria obrigado a tomar pra cá. Eu acredito que uma posição de extrema complexidade, né? Talvez o melhor lance aqui seria fosse esse daqui, olha. Ele está ameaçando as duas lá, olha. E aí pode levar esse daqui e superior para as brancas, olha. E bem superior, né? Então veja, uma posição dessa, né? Você vê, você vê essa superior para as pretas. e de repente ele come aqui, olha. E está ameaçando duas por duas. Né? E aí parece que o avanço fica inferior para as pretas. Mas você simplesmente deixa, olha, fazer. Porque se ele fizer agora, veja, se ele fizer agora, a preta passa, ó. Então eu acredito que nessa posição, né? Existe uma pequena superioridade aí para a branca. É muito pequena. por que essa superioridade pequena? Por causa de H8 lá, olha. Então branca joga. Então jogou. Branca joga. E aí a... As pretas dão sequência, né? Interessante que não pode vir, ó. Que eleva esse, ó. Um fim triste de amor de imediato. Não pode jogar esse daqui. Que a inferioridade é visível por causa lá de H8, olha. não pode avançar, né? E se jogar aqui a tropa. Então realmente é uma posição que eu qualifico aqui é inferior para as pretas, né? Bem inferior para as pretas. E finalmente esse lance aqui, olha. Ele deixa a inferioridade também bem visível. Aí vem e vai lá, ó. Bem... Mesmo que vai aqui não adianta dar que perde, né? Então mediante essas linhas, né? essas linhas que eu havia contado, né? Tem inclusive essa daqui, olha. Essa ontem eu dei esse golpe em damas de 100, ó. Então esse golpe aqui eu acabei dando ele em damas de de 100 casas. E aí joga lá, ó. E superior para a preta, para a branca, né? E finalmente teria esse daqui e... Desculpa, aqui. Esse daqui e dá lá, ó. aí tomaria tomaria as duas, né? Então com uma posição realmente complexa mesmo que troque aqui, olha. dá lá, né? E dá aqui um vantagem para a branca. Boa vantagem inclusive da branca, olha. Se vier agora troca e a preta fica mal. Então veja eu tinha contado tudo isso daqui, né? E contei essa linha aqui, olha. Que aí ele viria, né? E eu viria aqui, olha. E quando ele jogasse eu simplesmente daria aqui e jogaria e ele jogaria aqui e eu jogaria lá com tranquilidade. e quiçá que ele seria obrigado a dar jogava e eu ia trocar, olha. E a partida seguiria. Por que que eu tô mostrando rápido isso? Porque nada disso existe. E veja quando chegasse nessa posição ele não ia jogar aqui ele ia jogar lá, olha. Agora eu não posso jogar lá que eu levo o dama aqui, olha. e claro se eu jogar aqui levo esse, olha. não precisa falar que a posição é bem confortável, né? para as brancas, né? E aí quando eu vi que tinha esse lance eu tive que refazer meus conceitos, né? aí eu tive que dar lá, olha. Tomou as duas eu tomei ele tomou eu tomei ele tomou eu fiz dama aqui eu vi que dava para salvar as duas mas não dá depois em análise eu vi não dá, tá? eu dei aqui achando que conseguiria o empate mesmo a oposição sendo dele ele jogou para cá errado, olha. Aí eu joguei ele jogou eu joguei e acabou empatando veja aqui bastava ele jogar aqui, olha e eu não tinha mais nem continuação possível se eu jogo lá ele joga aliás ele joga aqui, olha eu jogo ele joga eu jogo e ele joga ele estaria perdido a partida com esse lance aqui e mesmo que ele jogue lá que eu jogasse lá era só vir aqui do mesmo jeito que essa daqui está em oposição àquela perfeito? então aqui ele deixou escapar o ganho da seguinte forma ele jogou e eu joguei ele jogou e eu joguei e ele jogou lá aí eu joguei e ele veio e aí acabou empatando a partida né então eu achei muito interessante essa ideia do que eu fiz no Miguel da contra eu né que é muito perigoso realmente fechar o cavalo nessa condição aqui ó então aqui mostrou que o fechamento do cavalo veja esse fechamento de cavalo ele não foi legal ah e tem mais uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês foi até bom voltar o cavalo então esse fechamento aqui do cavalo ele tem lá suas complicações e quando eu mostrei esse lance olha eu só mostrei esse daqui né atacando lá e sacrificando pra trás mas se ataca lá olha é ruim pra branca porque dá esse daqui ó agora é claro se tomar lá dá e faz dama e se tomar aqui faz dama então pra matar a dama vai ter que ser aqui ó aí toma as duas né e joga-se aí ainda ficaria talvez meio difícil né talvez esse daqui mesmo fechamento do cavalo e joga olha normal ou talvez até aqui olha porque não vai ter o tempo olha veja que interessante não tem o tempo aí joga-se lá essa falta de tempo eu não tinha visto ainda na é na partida né então veja olha como que damas é algo assim fantástico né então é claro que a gente nem vai perder tempo em analisar isso daqui porque a posição aqui é de dificuldade realmente para as pretas agora né mas eu acredito tenha linhas melhores aqui eu acredito que quando dá lá né aqui é só ver direitinho qual que seria melhor se tomar com essa ou com aquela né então talvez tomando com essa daqui olha resolva o problema lá então é só uma questão às vezes de se invertir né e agora é claro que se fizer acaba aquele problema da falta de tempo então pessoal era isso daí que eu queria mostrar para vocês eu achei a partida interessante foi uma pena que ela não foi ao vivo né mas fica para a próxima aí um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau